Ed Lúcia é uma ex-enfermeira que hoje ganha vida dando dicas na internet sobre economia doméstica, como ter uma vida de dona de casa mais prática e menos cansativa. Então vamos lá para a primeira dica? Fazer o amaciante concentrado render o dobro. Você pode comprar um vidro desse tamanho aqui, você pode usar a tampinha da própria embalagem, você vai medir, isso daqui, vai colocar no seu recipiente, o que você tiver, uma tampinha de álcool, você pode usar a mesma medida, e a minha medida de água é essa vasilhinha aqui de sorvete. Você vai colocar, já diluiu, porque ele é concentrado, é o amaciante concentrado. Essa medida aqui, dá para você lavar mais ou menos 3, 4 lavagens de roupa, gente. E olha o terror das mães, parede rabiscada, tem solução barata e sem estragar a pintura. Então vamos para mais uma dica, gente, isso aqui é usando aquele multiuso cremoso da tampinha verde, que a gente não vai falar a marca, mas todo mundo sabe qual é desengordurante, e ele é muito eficiente, segundo a Ed Lúcia, para tirar rabisco de parede, junto com uma esponjinha especial. Quem tem criança em casa, gente, precisa ter essa esponja mágica. Vocês encontram ela em lojas de materiais de construção. Não precisa usar muito o produto, até mesmo para não desperdiçar, tá? Ó, você coloca só um pouquinho. E vamos lá para a mágica. Olha a mágica funcionando, gente. Olha isso. Olha, esse multiuso cremoso aqui também, ele serve para você limpar tênis. Você pode pegar a esponja mágica ou então aquele paninho de microfibra e passa o multiuso cremoso que sai na hora. Agora vamos deixar a casa cheirosa com o piso limpo e brilhante, com uma misturinha de dois produtos. Olha ele aqui novamente, o amaciante, amaciante concentrado e um desinfetante perfumado. Agora eu vou passar o pano aqui no chão para vocês verem como que vai ficar brilhando, gente. Dá gosto entrar aqui na casa da Ed Lúcia. Fazendo isso daqui, a casa nem precisa de colocar aromatizante, né? Porque além de deixar o chão brilhando, também fica com um perfume maravilhoso. Você vai ter uma casa cheirando por uma semana.